E aí Salve, salve galerinha do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal aqui na nossa saga com o Santos no Brasfoot 2020 Esse é o 18º episódio da nossa saga aí mano, sejam todos bem-vindos Geral que não é inscrito, se inscreva no canal, deixa aquele like e ative o sininho pra tá recebendo novas notificações E tamo junto, bora lá pro vídeo, hoje temos jogos contra, jogos contra o Sport, Grêmio, Nacional, Botafogo e Vasco galera Esses são os jogos de hoje aí mano, do episódio, beleza? E bora lá pro jogo contra o Sport, o Sport é o segundo colocado aí Vamos dar uma olhada aqui no elenco Vamos dar uma olhada aqui no elenco do Sport Bastante jogadores bons aí mano O artilheiro do Sport é o Mugni É isso mesmo produção, deixa eu dar uma olhada É isso mesmo, o melhor jogador deles é o Mugni Argentino Mugni aí Beleza, vamos tá enfrentando aí o Sport agora pelo Campeonato Brasileiro em casa na Vila Belmiro Vamos tá escalando aqui o elenco Vamos tá jogando no famoso 4-4-2 Né? Vamos colocar o Jobson O time vai a campo com Taylson e Raniel no ataque Soteudo e Carlos Sanches De meio de campo Diego Pituque e Jobson de volante Felipe Jonathan e Dagba nas laterais Na zaga Luan Pérez e Lucas Veríssimo aí vai receber uma chance aí Né? Ele que vem muito bem aí no campeonato E Everson no gol Beleza? Bora pra cima do Sport na Vila Belmiro Simbora! Bora meu Santos 21 mil pessoas na Vila Belmiro 1x0 Raniel abre o placar contra o Sport Tamo com 56% de posse de bola 4 finalizações Só vamos, tamo vencendo aí o Sport Vamos tentar se recuperar aí no campeonato Tivemos Um Um Uma crise aí, né? No começo do campeonato Mas tamo se recuperando aos poucos Beleza? Fim do primeiro tempo Gol de Raniel Vamos tá fazendo a substituição Colocar o Phil Foden no lugar do Sanches Deixa eu dar uma olhada aqui na outra substituição Vamos colocar o Tangangá no lugar do Luan Pérez Beleza? E bora pro jogo Bora lá, começou o segundo tempo Santos Sport na Vila Belmiro 1x0 pro Santos Tá jogão, tá jogão Vamos lá Tamo com 12 finalizações 55% de posse de bola E até agora 1x0 2x0 Jobson faz o segundo gol do Santos, mano Isso embora E é isso aí, galera Fim de jogo Vencemos por 2x0 o Sport Na Vila Belmiro Tivemos uma renda de 303 mil 21 mil pessoas aí no estádio Gols de Raniel e Jobson Tivemos 58% de posse de bola 18 finalizações certas 19 desarme E 11 passes errados Beleza, jogamos muito bem Com outro Sport Vamos aqui avançar Vamos tá avançando aqui Vamos ver aqui a classificação A classificação fica com Atlético Paranaense líder Vasco segundo colocado Flamengo Em terceiro Fluminense em quarto Olha os times do Rio aí, ó Se destacando aí no campeonato Nós é o... Tamo em oitavo Né? Em oitavo lugar aí Só vamos Tamo se recuperando aí no campeonato Beleza Agora temos o jogo aí contra o Grêmio Fora de casa O Grêmio tá em décimo terceiro aí Pela sétima rodada aí do campeonato Vamos tá dando uma olhada aqui no... No time do Grêmio O Grêmio aí tem o Jeromel aí, né? Que é a estrela Tem o Tassiano O Grêmio tem um time bom, né? Parece que vendeu o Cebolinha Vamos ver pra onde o Cebolinha foi O Cebolinha foi jogar no Sevilha, mano Por 23 milhões Beleza, o Grêmio vendendo os seus jogadores aí, mano Suas estrelas, né? Essa aí bola lá tá enfrentando o Grêmio Fora de casa Na Arena Grêmio Vamos tá escalando aqui o Santos O famoso 4-4-2 No ataque vai ser Taylson e Raniel Soteudo e Carlos Santos no meio de campo Diego Pituca e Alisson Voltando de contusão Nas laterais Felipe, Jonathan e Dagba Luan Pérez e Tanganga na zaga E Everton no gol Beleza Bora pro jogo contra o Grêmio Só vamos Vamos em busca dos 3 pontos E vai pra cima dele, Santos Simbora Começa o jogo aí na Arena do Grêmio PP abre o placar pro Grêmio Né? Aos 4 minutos Vamos lá Vamos que dá pra recuperar ainda, mano Tem muito jogo pela frente Tamo com 55% de posse de bola 6 finalização Só vamos, meu Santos Fim de jogo aí Até agora 1x0 pro Pro Grêmio, né? Gol do PP aí Vamos Tá fazendo a substituição Vamos colocar o Arthur Gomes no lugar do Raniel Vamos colocar o Filfone no lugar do Sanches Beleza E bora pro jogo Começa o segundo tempo Só vamos Vamos tentar empatar O empate também é bom aí Fora de casa A posse de bola tá equilibrada Pros dois lados Finalização também É, o jogo tá complicado, hein, mano Pra nós Tá tenso o jogo, hein Fim de papo aí, galera Perdemos pro Grêmio De 1x0 O gol do PP Foi um jogo disputado Né? Os dois times Ambos os times erraram, né? Bastante passes, né? A posse de bola foi equilibrada Tá aí 1x0 pro Grêmio Só vamos Vamos avançar Isso aí, galera Agora vamos jogar pela Copa Libertadores O último jogo, né? O último jogo aí da fase de grupo Contra o Nacional Vamos jogar na Vila Belmiro O Nacional tá em terceiro É... Tá brigando pra se classificar em segunda aí do grupo E beleza Vamos aí Tá escalando Tá escalando o elenco aí no 4-4-2 Tá aí o Sirraniel no ataque Soteudo e Carlos Sancho no meio de campo Carlos Sancho tá perdendo o overall, hein Diego Pituca e Alisson de volante Jonathan e Dagba nas laterais Na zaga Luan Pérez e Tanganga No gol Everson Beleza Bora lá pro jogo Na Vila Belmiro Bora pra cima, Santos Simbora Começa o jogo aí na Vila Belmiro Pra 23 mil pessoas Contra o Nacional O Nacional jogando o jogo da vida Né? Na... Na Libertadores Pra tentar se classificar em segundo Beleza Vamos lá Tamo com 70% de posse de bola Seis finalizações Problema é o gol Gol não tá saindo Fim do... Do primeiro tempo Tamo... Tamo com a renda de 717 mil Mil reais aí Vamos aqui tá escalando Vamos fazendo a substituição aqui Vamos colocar o Phil Foden No lugar do Carlos Sanches Os volantes Eu vou deixar E eu vou colocar o Luan Pérez No lugar do Lucas Lucas Veríssimo No lugar do Luan Pérez Beleza Bora pro jogo Vamos, meus Santos Pra cima dos caras, mano Só vamos Vila Belmiro Quem manda é nós Só vamos Até agora 0x0 Tamo com mais posse de bola Com mais finalizações Só vamos Bora, meus Santos 0x0 1x0 Quem fez o gol? Quem fez o gol? Vamos dar uma olhada Quem fez o gol? Raniel faz 1x0 Pro Peixe Na Vila Belmiro Só vamos 2x0 Tá aí Eu sou o nome dele Fim de papo, galera Ganhamos de 2x0 E Acabamos com o sonho do Nacional De se classificar em segundo Vencemos na Vila Belmiro Por 2x0 Gol de Raniel E Itaílson Tivemos 66% de posse de bola 20 finalizações 20 desarmes 15 passes errados Mano, jogamos muito bem Na Vila Belmiro Tivemos uma renda De 717 mil reais Beleza Vamos avançar Tá aí Começou a Copa Sul-Americana Vamos tá avançando Beleza Agora temos jogo contra o Contra o Botafogo Antes de De ir pro jogo Vamos dar uma olhada aqui Como é que ficou aqui As oitavas Da Libertadores Vamos pegar o Allianz Lima Fora de casa E depois em casa Nas oitavas Beleza Já tem um clássico aqui Carioca Tá aí a tabela das oitavas Pra quem quiser tá dando uma olhada Só tá pausando o vídeo Beleza Vamos ver como é que tá o Nacional Terminando Colocado Com 10 pontos Vasco é o líder Do Brasileirão Beleza Vamos aí jogar agora Contra o Botafogo Em casa Na Vila Belmiro Vamos jogar no 4-4-2 Tá aí o Sirranial no ataque Soteudo e Carlos Sanches No meio de campo Diego Pituco e Alisson de volante Nas laterais Felipe Jonathan E Dagba Nas laterais Na zaga Luan Pérez e Tanganga E Everson no gol Bora lá Bora pro jogo Na Vila Belmiro Contra o Botafogo Só vamos Vai pra cima deles Santos Simbora Vamos lá 20 mil pessoas Na Vila Belmiro Começa o jogo aí Tamo com pouca posse de bola Tamo igualando agora Tamo com mais finalização Recupera uma posse de bola pra gente É o jogo tá igual 1x0 Diego Pituca faz 1x0 pro Santos Carlos Sanches Faz 2x0 Pra cima do Botafogo Fim do primeiro tempo Santos faz 2x0 aí No primeiro tempo Né Vamos aqui fazer Substituição Tirar o Sanches E colocar o Phil Foden Vamos colocar o Arthur Gomes No lugar do Raniel E Colocar o Lucas Lucas Veríssimo No lugar do Luan Pérez Né E bora pro jogo Bora meu Santos 2x0 Na Vila Belmiro Pra 20 mil pessoas Beleza Vamos indo Começou aí o segundo O segundo tempo Tamo com mais finalização Mais posse de bola Vamos meu Santos 2x0 contra o Botafogo 2x0 contra o Botafogo Soteudo faz 3x0 3x1 Alex Santana Desconta pro Botafogo Desconta pro Botafogo Né Fim do jogo Tivemos uma renda de 302 mil reais Né Diego Pituca Fez o gol Carlos Sanches Fez o segundo Soteudo fez o terceiro Aos 43 mil Do segundo tempo E Alex Santana Descontou aí pro Botafogo Tivemos 58% De posse de bola 18 finalizações 23 desarme E 17 passes errados Beleza Tamo se recuperando aí No campeonato brasileiro Vamos avançar Vamos dar uma olhada Aqui nos jogos Vamos dar uma olhada Aqui nos jogos Beleza Vamos jogar o primeiro jogo Aí das oitavas Aí contra o Alianza Alianza Lima Né Pela Libertadores Fora de casa Vamos aqui Tá escalando o elenco Vamos no 4x4 2x0 Tá aí o Son E Raniel No ataque Soteudo E Carlos Santos No meio de campo Diego Pituca E Alisson de volante Nas laterais Felipe, Jonathan E Dagba Na zaga Luan Pérez E Tanganga No gol Everson Beleza Só vamos Fora de casa Vamos tentar fazer o resultado Vamos jogar de branco Bora pro jogo Bora meu Santos Só vamos Começa o jogo aí No Vila Nueva Fora de casa Aí pra 35 mil pessoas Começa o jogo Jogo tenso Raniel Abre o placar Pro nosso Santos Aos 21 minutos Do primeiro tempo 1x1 Bezerra Bezerra Empatou Pro Alianza Vamos lá Jogo difícil Complicado Vamos fazer aquela Velha substituição Colocar o Phil Foden No lugar do Sanches Os volantes Eu vou manter Vou colocar o Lucas Veríssimo No lugar do Luan Pérez Beleza E bora pro jogo 1x1 Começa o segundo tempo Jogo truncado Lá e cá Então jogo disputado aí Diego Pituca Faz 2x1 Pro Santos Fora de casa Tanganga Faz 3x1 Pro Santos Beleza Só vamos Alisson foi expulso Eu vou tá Colocando o Soteudo Aqui Colocando Colocando o Phil Foden Pra jogar no meio Atrasando um pouco O Taylson E Colocando o Jobson No lugar do Soteudo Beleza E bora pro jogo Beleza Alisson foi expulso Tá terminando o segundo tempo É isso aí galera Fim de jogo Fim de jogo aí mano Vencemos o primeiro jogo Das oitavas A Libertadores Contra o Allianz Lima Por 3x1 Por 3x1 né Bora lá Vamos continuar Vamos continuar Agora é a Sul-Americana aí Passando a Sul-Americana Vamos continuar Vamos Vamos ver aqui a classificação Como é que tá do campeonato Tamo em sexto lugar aí Com 13 pontos ganha Vamos enfrentar o Vasco aí Que é o líder Com 18 pontos ganhos Vamos ver como é que tá A Série B Bahia e Curitiba Vitória e CSA Vão liderando aí O campeonato Né O Bahia aí De Mister Costa Caiu pra segunda divisão Mas tá se recuperando Aos pouco Espero que o Bahia Suba pra primeira divisão Que é o lugar dele Beleza Vamos lá Vamos Vamos ver o Brasileirão O Brasileirão da Série C Jogo de 6 pontos Beleza Vamos jogar fora de casa Em São Januário Pra cima dele Santos Simbora São Januário aí Com 21 mil pessoas Carlos Sanches Faz 1x0 Pro Santos Contra o Vasco Tamo com mais Posto de bola Simbora Bora aí Bora pro jogo Bora Bora meu Santos 2x0 Tá aí O Wilson Faz 2x0 Pro Santos Vasco diminui Com Juninho De falta Beleza Terminou o primeiro tempo Vamos tá fazendo Aquela Aquela velha substituição Que vocês todos Já sabem né Colocar o fio Foda no andar Do Sanches E Bora pro jogo Raniel Faz 3x1 Pro Santos Bora lá Começou o segundo tempo Já com o gol do Santos 3x1 Pra dar aquela moral aí Só vamos Tamo ganhando do líder Tamo com 55% De posse de bola Do 13 finalizações Só vamos Boa Fim de papo galera Vencemos por 3x1 aí Em São Januário Carlos Sanches E Thailson Fizeram 2x0 Juninho Fez 2x1 Raniel Fez 3x1 Tivemos 54% De posse de bola 15 finalizações 13 desarmes E 21 Passos errados Beleza Vamos tá avançando aqui Vamos ver aí Como é que ficou A A classificação Do campeonato brasileiro Depois dessa rodada Vasco Continua sendo líder Ficamos em quinto lugar Aí com 16 pontos Depois desse Desse jogo Contra o Vasco Tamo subindo aí No campeonato Só vamos Vamos ver aqui agora Os artilheiros Do campeonato brasileiro Série A Romarinho do Fortaleza Com 8 gols Tales Magno do Vasco Com 6 E Vinicius Paiva Com Com 5 gols É o terceiro lugar Terceiro colocado Beleza Vamos dar uma olhada No No Tales Deixa eu dar uma olhada No Tales Aqui Vamos dar uma olhada No Tales Oh Tales Não Tales Magno Vamos dar uma olhada Aqui Tales Magno Tá com 18 anos 10 milhões Beleza Quem sabe Não pode Possa ser a nossa Nova aquisição Beleza Vamos tá fechando E é isso aí galera Esse foi mais um vídeo Do canal Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa aquele like Pra tá fortalecendo o canal Quem não for inscrito Se inscreva no canal E ative o sininho Pra tá recebendo Novas notificações E lembrando Próximo episódio É o segundo jogo Da Copa Libertadores Contra o Allianz Vamos tentar chegar aí na Pelo menos na final Da Libertadores E tamo junto galera Muito obrigado aí Pela participação de todos E valeu Fui E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu